Olha você aí, atenção, a Draco deflagrou a Operação 107, são 107 operações, né? Olha aí, ó, o homem tá botando o mesmo é pra acunhar, viu? Não é o nome dele, o delegado lá? Charles, Charles Pessoa, ele aí, ó, ele tá botando o mesmo é bem no rim da bandidada. A Operação 107 com o objetivo de prender mãe e filha responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro da Guimar Maza, zona sudeste de Teresina. Ah, esse aí que tem uma vovó do... da droga, é? Também foram cumpridos, mandados em outras zonas da capital e na cidade de Pedro II, norte do estado. Agora, esta apreensão aí, ela chama a atenção porque lá na casa tem duas, tinha, né? Duas crianças, parece que uma de quatro, outra de oito anos. Quatro e oito anos de idade. E quando a polícia chegou, isso chocou o delegado e choca a sociedade. Tá bem aí no portal A10 Mais, vai lá no portal A10 Mais.com, você vai ver os detalhes aí desta apreensão e destas prisões. A criança, quando viu a polícia, disse assim pra eles, eu já sei o que vocês vieram fazer aqui. É porque aqui vem de droga. Olha aí, ó. Olha só que... olha, eu tô todo arrepiado. Olha, olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu tô todo arrepiado, cara. A criança... Quem me contou foi a Reynara de Sá. Cadê ela? Tá ali, não. A Reynara me contou. Eu fiquei... Tá no portal A10 Mais. Tá no portal A10 Mais. Vai lá, tem tudo. Tem um depoimento do delegado. Ela transcreveu o que o delegado falou. Ele disse que... A criança falou pra ele. Eu já sei porque vocês estão aqui. Vocês vieram por conta das drogas que a mamãe e a vovó vendem. Meu Deus do céu. Rapaz, ó. Isso é... sei lá, cara. É triste, né? Muito triste. Olha aí, ó. Olha aí. Que coisa, hein? Pois é. Aí você vai ver agora aqui a matéria. Tá no ponto aí a matéria? A matéria de Tony Black, né? Tony Black, mais detalhes. Eu tenho tudo pra você. Tudo no portal A10 Mais.com. Vamos ver bem aí a matéria. Bota no ar Tony Black, olho de águia. Voa alto. Pinha e amostra. A polícia civil do Piauí, através do Draco, realizou a missão de número 107, onde várias pessoas foram presas em Pedro II e aqui na capital do estado do Piauí. E, pasme, durante a entrevista, você vai ver o delegado mencionar os nomes de mãe e de filhas. As duas comandavam facções na capital do estado do Piauí. Aqui em Teresina, sete mandados judiciais, quatro prisões aqui, dois mandados judiciais em Pedro II com a prisão lá. A gente acredita que nós vamos aumentar esse número no decorrer do dia, né? Até porque as equipes ainda permanecem em diligência. O que é que é importante a gente ressaltar? Que essa operação de Pedro II, ela não tem uma relação direta com a operação aqui em Teresina. A de Pedro II é uma continuidade de um trabalho que o Draco vem desenvolvendo lá naquela região para desarticular realmente essas células de organizações criminosas na região de Pedro II e nas adjacências. Aqui em Teresina, nós cumprimos mandados judiciais nas quatro zonas da capital, mas o objetivo principal da operação foi efetuar a prisão de duas mulheres, uma mãe e uma filha. A mãe é conhecida como vovó da facção criminosa. Além dela integrar essa organização criminosa juntamente com a filha, atuarem no tráfico de torpecentes, associação para o tráfico, ela também integra o núcleo da organização criminosa que é responsável pela tomada de decisões. E segundo ela mesmo falou, agora no interrogatório, ela é responsável pela parte financeira, pela arrecadação dessa mensalidade da organização criminosa ali na zona sul da capital. Também foi apreendido entorpecente e apetrechos relacionado ao tráfico de drogas também nessa residência. A família, somente elas duas? Ela tem outra filha, né? Até então a gente não identificou a relação da outra filha com a criminalidade, mas a gente está aprofundando as investigações, até uma situação lamentável, né? Uma senhora de 60 anos de idade que já tinha sido presa anteriormente pela DEPRE há alguns anos por ter envolvimento com o tráfico de entorpecente. E toda essa comercialização da droga, a atuação dela também no que diz respeito à própria facção criminosa acontecia na presença de dois netos, uma criança de 8 anos de idade e uma de aproximadamente 3 anos que tinha conhecimento do envolvimento tanto da mãe como da avó nessa criminalidade, né? Quando nós chegamos lá ele disse, eu já sei o que é que vocês estão aqui, é que a minha avó e a minha mãe elas vendem drogas aqui e mostrou lá vários pontos onde ela pulverizava esse entorpecente numa região de mato lá ao fundo da residência que ela confessou aqui também no ato do interrogatório. Nós conseguimos apreender uma certa quantidade de cocaína e também crack, só que ela também atua na distribuição. Ela faz esse papel para a própria organização criminosa. Nós não conseguimos apreender uma quantidade volumosa, até porque a região realmente é muito grande, mas a gente tem a certeza de que ela exerce essa função de um papel realmente de liderança, de tomada de decisões no núcleo da facção criminosa além da atuação no tráfico e na Associação para o Tráfico juntamente com a sua filha e outros membros da organização. De 107 a 108 já está marcada? 108 já está pronta, nós temos várias operações prontas para serem deflagradas, a gente tem que organizar aí para esse cronograma de operações. As ações do Draco realmente elas são intensas, né? Nós estamos deflagrando mais de uma operação, chegamos a deflagrar três, quatro operações em uma única semana e o nosso objetivo é demonstrar cada vez mais de que aqui no estado do Piauí não há espaço para facções criminosas. Com imagens de Cipriano Alves, o Manso, Tony Black para a TV Antena 10. Olha, você viu que ali tinha um caderninho com anotações aí sobre o faturamento, né? Faturamento aí da... E é alto, né? Segundo Tony Black o faturamento, ó. O que é que é isso aqui? É... Ali é madrugadão, madrugadão, né? Aí tem um sei o que, NZS. O que é que é esse povo aí? O que é isso aí? E foi divulgado, como a gente está mostrando aqui, essas imagens. Eu estou falando aqui desse caderno aí com anotações do fluxo de caixa e nome de envolvidos com a facção criminosa. Esse caderno que foi encontrado durante a Operação Draco 107 servia para controlar o dinheiro, o lucro e os possíveis devedores participantes do núcleo da organização criminosa. Aí, ó. Está vendo? É um balanço aí de tudo aí que eles têm, para poder saber direitinho, o caderninho. As investigações devem levantar o que, de fato, se trata as anotações, além de auxiliar na identificação de outros suspeitos do envolvimento. Olha os nomes que aparecem no caderno aí. São esses aí, é? Tem até Pilatos. Pilatos. Pilato ali, né? Mal, mal. Mal elemento. Como é ali? É, 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 madrugão, ZS, perverso, lourinho. Meu nome é esse aqui? Cinepior, né? Não, mas TP aqui. Eu não confio em TP. TP, para mim, é a cor do capiroto. É mal elemento, lourinho, piloto, né? Trombadinha, coroa, mal, mal, companheiro. Cinepior. Cinepior, né? C. Companheiro, não sei a linguagem dele lá. Cinepior, você... Cinepior. Então, tá aí o caderno aí, ó. Aí tem uns risquinhos ali que é... Deve ser quanto tá devendo de droga, né? O que é isso aqui? É jogo, mês, não sei o quê. Eu não sei, não. É a polícia que vai... Mas aí, você não nota aí as anotações aí. Ou é a negada que vende ou que compra, que tá devendo, pra pagar aí, ou seria aí uma lista dos que vão morrer também. De qualquer forma, quem tá nessa lista aí, tá... Com o pé, com o ar na cova. Porque tá sem dever, o traficante vai lá e mata. Na hora!